Muita gente me pede velas Iridium para esse tipo de motor, só que o Telmo me falou que esse tipo de vela praticamente não existe nos Estados Unidos, porque essas velas grandes, com esse sextavado grandão, não é comum, só nos carros antigos americanos é que usa esse tipo de vela. E aqui nós estamos com um Corsa 1.4, o motor F1 que ainda usa esse tipo de vela, e eu resolvi trazer, experimentar, vai ser o nosso cobaia, as velas Bosch em platina, platina com dois eletrodos importados aí da Alemanha, trouxe os Estados Unidos, mas ela é alemã, então eu vou fazer a montagem e instalação dessa vela e vamos ver o funcionamento do carro. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, esse tipo de vela em platina, dois eletrodos, não é necessário fazer o ajuste da abertura aí, do gap, tá, das velas, é isso aí. Muita gente me perguntou, DG, qual que é o torque correto para quem trabalha aqui, do que vai trocar a vela e não tem o torquímetro? Bom, primeiro, encosta todas as velas, encostar até ela ficar firme lá, encostou, não é para dar força nenhuma, só encostar, encostou, vamos lá, vai com o torquímetro, DG, não põe, ele tenta colocar num ângulo, a gente poder ver se consegue pegar aqui, olha só, vamos pegar aqui, vou pôr a câmera de um jeito, aperto, aplica os 2,5 kg aí, 2,5 kg. Pronto, viu um pouquinho que mexeu, galera? Praticamente nada, vai na outra. Depois que encostou, olha só um pouquinho que mexe, olha, muito pouco, é uma quantidade mínima em graus o aperto. É isso aí, haha, olha só como é que ficou, o motorzinho aí depois de colocar as velas platina, ficou bom, viu galera? Funcionamento redondinho, e eu acho que não vai ter que preocupar com regulagem de velas e troca tão cedo, que essa vela dura pra caramba, corcinha premium com velas e platina.